Se eu perguntasse para vocês quantos brasileiros compraram em criptoativos nos últimos 12 meses, você saberia me responder? Pois eu descobri essa estatística recentemente e quero explicar para vocês a grandeza desse número e como ele está impactando a balança comercial do Brasil. Eu postei um Reels há poucos dias no Instagram de um vídeo do chefe do Departamento de Estatística do Banco Central comentando que a demanda por criptoativos por brasileiros tem aumentado rapidamente nos últimos anos e isso está impactando negativamente o superávit da balança comercial. Eu postei isso e saí correndo. Automaticamente recebi perguntas e comentários, tipo, curva de Laffer, e já vão nos taxar também, olha só o governo do amor, faz o El... Acho que as pessoas confundiram aqui. Finanças públicas, o resultado fiscal do governo com balança de pagamento. Porque o que o chefe das estatísticas do Banco Central disse é que essa demanda por criptoativos está impactando a balança comercial e faz parte da balança de pagamento. Aquela história de déficit do governo, o rombo do amor, esses assuntos são relacionados a estatísticas fiscais. Outra coisa, arrecadação, impostos, despesas, superávit, déficit, endividamento, esse é um assunto fiscal. Nós não vamos falar sobre isso hoje, quem sabe num outro vídeo, até porque hoje mesmo foram divulgadas essas estatísticas que mostram um déficit superior a R$ 266 bilhões nos últimos 12 meses. Eu quero falar sobre balança de pagamentos. Para quem não sabe, a balança de pagamentos, ela serve para registrar as entradas, as saídas, as transferências de recursos entre Brasil e mundo. É uma contabilidade feita pelo Banco Central. Isso é feito nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil também. A ideia é registrar tudo que entra e sai de recursos para saber se o Brasil está exportando recursos ou importando recursos. Lá dentro vai estar sinalizado o que nós importamos de iPhone, o que nós exportamos de minério e no final das contas nós descobriremos se essa balança é positiva ou negativa, se teve mais entrada ou saída de recursos. Lá dentro também estão registradas as entradas e saídas de investimentos, investimentos diretos como uma empresa, uma multinacional americana que compra uma filial aqui no Brasil ou cria uma filial aqui no Brasil. Uma empresa brasileira que agora inaugura uma filial nos Estados Unidos. Também está registrado lá dentro. Vocês que investem no exterior, que mandam o seu dinheirinho para fora e compram ações da Apple, também está registrado lá dentro. Outra coisa que está registrado ali, transferências de renda. Um brasileiro que trabalha no exterior e que recebe o seu dinheiro daqui, precisa transferir para lá e também pagamentos de dividendos. Bom, eu quero responder uma pergunta importante. Quanto os brasileiros compraram em criptoativos nos últimos 12 meses? Coloca aí nos comentários porque é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Música 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 Claro que antes vou pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal. O like ajuda demais aqui o canal a crescer. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Nós falaremos aqui um pouquinho sobre criptoativos, né? Grande parte da minha audiência investe em criptoativos, então como eu descobri essa estatística recentemente, eu quero trazer aqui para vocês. Isso aqui é o balanço de pagamentos do Brasil. Alguns chamam de balanço, outros chamam de balança, eu chamo de balança. Aqui dentro fica registrada as transferências, seja de importação, de exportação e afins. Dentro da balança nós temos três grandes categorias, transações correntes, conta capital e a conta financeira. A conta capital eu quase não avalio ela porque as transferências são muito pequenas, então vamos nos concentrar nessas duas grandes categorias, transações correntes e também conta financeira. Dentro de transações correntes temos três, quatro subcategorias, a balança comercial de bens, a balança comercial de serviços, as transferências de renda primária e as transferências de renda secundária. Aqui dentro vamos focar em apenas duas. Balança comercial de bens, aqui temos o valor 6,7 bilhões de dólares no mês de abril. Isso significa que nós exportamos mais do que importamos bens no mês de abril. Nos últimos meses, desde janeiro, a balança comercial ficou positiva em quase 19 bilhões, porque nós exportamos mais do que importamos. Entretanto, a conta de balança de serviços, que é a importação, a exportação de serviços, ficou negativa em quase 4 bilhões no mês e quase 15 bilhões no ano de 2024. É normal, historicamente olhando para os dados, é normal que esse número fique negativo. Nós somos importadores de serviços, mas somos exportadores de bens, principalmente de commodities. Esse número aqui, inclusive, é máxima histórica. Nós nunca exportamos tanto em termos financeiros na história. Aonde eu quero chegar? Aqui na conta financeira, nós teremos as transferências de recursos de investimentos. Então, aqui são investimentos de brasileiros no exterior, como eu comentei, uma empresa brasileira que cria uma filial nos Estados Unidos, inaugura uma empresa lá fora. Aqui, ao contrário, seria uma empresa americana, um investidor americano montando um negócio aqui dentro. Então, reparem num investimento de 27 bi nesse ano, embora esse número tenha caído muito recentemente. E os investimentos em carteira são os investimentos em ativos, ações, fundos e títulos da dívida. Investimentos em carteira ativos são brasileiros que investem lá fora. E investimentos em carteira passivos é o que estrangeiro investe aqui no Brasil. Uma saída de 6,5 bilhões só no mês de abril. Aonde vocês acham que os criptoativos se encaixam nessa história? Pô, deve ser aqui na conta financeira por ser um criptoativo. E aqui o Igor estava falando sobre investimentos. Não. Na verdade, os criptoativos, eles são considerados, por uma estatística internacional, como ativos não financeiros produzidos. E nós temos que vir para cá. Ativos não financeiros produzidos. Isso aqui não sou eu que estou dizendo. É uma estatística internacional. O Banco Central, ele segue isso. Então, ele não considera um criptoativo como um ativo financeiro. Ele diz que é não financeiro produzido. Acredito, minha interpretação, por um simples fato. Os criptoativos são minerados. Então, é como se ele considerasse um criptoativo, minero de ferro, um cobre, alguma coisa assim, que é minerado. Ok? Não é um ativo financeiro. Tudo bem. Nós não vamos entrar aqui nos detalhes, porque a partir daquela planilha que eu acabei de mostrar, nós temos uma segunda tabela que descreve as estatísticas do comércio exterior. E aí, por isso, o Banco Central faz aqui algumas análises. E por isso que o chefe do Departamento de Estatística falou que a grande demanda dos brasileiros por criptoativos está impactando negativamente na nossa balança comercial de bens, aquela que estava superavitária, como vocês viram. Vamos entender melhor como é que funciona. O que isso aqui quer dizer é que o brasileiro ou ele é importador de criptoativos ou ele é exportador de criptoativos. Quando eu falo importador e exportador, fica um pouco meio confuso, é porque nós não somos grandes mineradores. Essa é a fala do chefe do Departamento de Estatística do Banco Central. Nós não somos grandes mineradores. Como a nossa capacidade de mineração no Brasil não é tão grande, nós, quando compramos criptoativos, compramos de estrangeiros. Então, existe uma transação de importação de criptoativos e não de exportação. Se fôssemos grandes mineradores e o mundo está comprando, nós seríamos exportadores, mas não é o caso. Somos importadores. O que realmente importa é que quem é exportador, no caso o Brasil, é aquele investidor que está vendendo para o exterior. E aí, o criptoativo sai do país e o recurso entra no país. O importador é o contrário. É o cara que compra um Bitcoin que veio lá da Nigéria, que veio lá dos Estados Unidos, que veio lá da Suécia, e o recurso sai do Brasil. O resultado nada mais é do que exportação menos importação. Sempre foi assim e sempre será. Então, vamos lá. Exportação é a venda de criptoativos de residentes para não residentes, a venda para fora, e a importação é a compra de criptoativos por residentes de não residentes. O Bitcoin entrou aqui no país. Nessa tabela, nós estamos vendo aqui essas duas linhas. Aqui é exportação, aqui é importação. Aqui em cima é exportação, aqui embaixo é importação. Na linha superior, laranja, amarela, nós temos aqui na direita, em abril de 2024, uma saída de 120, uma entrada de 120 milhões de dólares. Isso tudo aqui está em dólares, não está em reais. Então, os brasileiros, eles exportaram 120 milhões no mês de abril. Ou 468 milhões entre janeiro e abril. Só que nós somos grandes importadores. Então, reparem na segunda linha amarela, que no número 1731, está vendo, na quarta coluna, nós importamos 1 bilhão e 700 milhões em criptoativos apenas no mês de abril. Se nós analisarmos os dados históricos, esse número aqui é recorde para qualquer mês desde a criação dessa estatística. Só em 2024, nós importamos 6,4 bilhões de dólares em criptoativos. Se eu pego o número de cima lá, o 120, menos 1 bilhão e 700, então nós fomos importadores líquidos de 1,6 bilhão. Realmente é um valor histórico. Aqui vocês conseguem enxergar, mês a mês, desde fevereiro de 2022, como tem sido o apetite dos brasileiros por criptoativos. Como eu falei, 1 bilhão e 611 milhões é o maior número da história. Esse número aqui realmente é muito grande. E vocês já vão entender a grandeza dessas últimas informações. Esse número, não confundam ele, ele não tem nada a ver com as negociações, volume de negociações no mercado de criptoativos. Se um brasileiro, ele compra e vende de outro brasileiro, isso não afeta em nada essa informação. Isso aqui é um valor final de importação líquida de criptoativos no exterior. Se eu comprar do meu amigo aqui, vender para o meu vizinho, não vai afetar em nada essa informação. Mas se no fim do mês, os brasileiros compraram mais do que venderam dos estrangeiros, aí sim esse número fica registrado aqui. O que na minha opinião é uma informação bem importante. Então, o cara que compra e vende rapidamente, em poucos dias, não afeta em nada isso, mas isso aqui significa uma demanda agregada no mês, que é importante. Só para vocês terem uma ideia, a demanda por criptoativos tem crescido rapidamente mês a mês. No último ano, um crescimento de 118,3%. Seria a comparação entre abril de 24 e aqui abril de 23, saltando de 738 milhões para 1,6 bilhão. Realmente um dado muito grande. Uma informação que eu tenho certeza que vocês vão gostar, em nenhum mês, desde a criação dessa estatística, os brasileiros venderam mais do que compraram. O fluxo sempre foi majoritariamente comprador. Então, no fechamento de todos os meses, o brasileiro comprou mais do que vendeu. Se ele comprou mais do que vendeu, é bem provável que ele esteja com um ganho financeiro interessante, correto? Nos últimos 12 meses, o Brasil, e aí está a resposta da pergunta que eu fiz logo no início do vídeo, em 12 meses, o Brasil importou aproximadamente 14,7 bilhões de dólares em criptoativos, ou 22,6 bilhões num prazo de dois anos, de 24 meses. Estava olhando aqui o dólar agora, ele está em mais ou menos 5,20, tá? Isso equivale a quase 77 bilhões em um ano, e quase 120 bilhões em dois anos. É um valor realmente assustador de tão grande que é. Impressiona qualquer um. Só para vocês terem uma ideia do que está rolando na economia brasileira, dentro, aqui, dentro da balança de pagamentos, tem a conta financeira, as movimentações em criptoativos estão contabilizadas aqui dentro, aqui tem conta financeira, são investimentos em bolsa, investimentos em fundos, em renda fixa e tal. Dentro desse componente, investimentos em carteira passivos, nós temos aí uma saída assustadora de recursos dos estrangeiros. Aquela estatística que vocês já devem ter visto por aí, que investidor estrangeiro vende um bilhão de reais na Bolsa do Brasil, né? B3 e Iborrespa. Iborrespa não, B3. Não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é um dado muito mais completo. Isso aqui é tanto fundos, quanto investimentos em ações e também renda fixa. Reparem que o que aconteceu recentemente no nosso mercado é algo preocupante. Aqui dentro nós temos a contabilização, só em abril, de uma saída de 1,2 bi em ações, uma entrada de pouco mais de meio bilhão de dólares em fundos e uma saída incrível de 6 bilhões de dólares em renda fixa. O estrangeiro vendeu uma quantidade grande dos seus investimentos no Brasil no mês de abril, totalizando 6,6 bilhões. Em 12 meses, esse fluxo está negativo em apenas 1,1 bi. Pô, não é muita coisa. Eles venderam um pouco mais de 6 bi só em abril, mas em 12 meses está caindo 1,1. Então, eles venderam mais do que compraram, ações, fundos de investimento em renda fixa em 12 meses. Mas reparem que colocando essa informação num gráfico, não é muito recorrente que esse tipo de coisa aconteça. Os estrangeiros são normalmente mais compradores do que vendedores desses ativos no Brasil. Pois é, quantas vezes vocês conseguem contar que isso já aconteceu, que o fluxo ficou negativo em 12 meses, desde o início do século? Aqui, no início dos anos 2000, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, sete vezes. Então, em 24 anos, isso aconteceu seis, sete vezes. É a primeira vez, desde setembro de 2022, que os investidores estrangeiros estão vendendo mais do que comprando ações, fundos de renda fixa. E esse é o maior valor desde 2021. Se cair um pouco mais, é o maior valor desde a pandemia. Então, a comparação que eu quis fazer, eu sei que esse assunto aqui, agora eu desviei do assunto central, que era criptoativos. Mas, aonde eu estou querendo chegar? Em 12 meses, eles venderam 1.1 bi de dólares. Somado ao 1,6 bi só no mês de abril, que também aqui está significando que é uma saída de recursos, 1,6 bi em abril, somado com 1,1 bi nos últimos 12 meses, tanto o estrangeiro está vendendo ativos no Brasil, quanto o brasileiro está fugindo para comprar alguma coisa no exterior. Nesse caso aqui, é o criptoativo. Se eu somar, então, 1,1 bi, que é o fluxo em 12 meses, com o fluxo de 12 meses de criptoativos, 1,1 mais 14,7 dá 15,8. Somando a saída de estrangeiros, mais a saída de brasileiros que compraram criptoativos, o fluxo quase atinge os seus 16 bilhões de dólares. 16 bilhões de dólares. Realmente é um volume muito grande. Então, vocês conseguem perceber aqui fluxos, fluxos de recursos. Estrangeiros vendendo ativos brasileiros, como nós temos percebido já faz algum tempo. Em termos de investimento direto no país, essa estatística caiu bastante nesse último ano. E o brasileiro recorrendo a investimentos no exterior, para talvez se salvar e proteger o seu capital, de todos esses riscos afetando a nossa economia, nossa sociedade e o nosso país. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. deixe seu like, inscreva-se no canal e até mais.